Música A segunda pergunta, muito boa William, muito boa mesmo cara O fluido de freio não circula no sistema, entendeu? Ele não circula Deixa eu ver se tem alguma coisa, vou me fazer um exemplo aqui Imagina que o fluido está aqui, a única coisa que ele faz, ele está aqui no reservatório Quando você pisa no pedal de freio, aquela força que você aplica Ela é multiplicada pelo servo freio, o popular hidrováculo Ele empurra o êmbolo do cilindro mestre Que por sua vez, ele pressiona hidraulicamente o fluido de freio através dos canos Essa pressão faz com que o fluido comprima as pastilhas do disco E lá no cilindro de roda, que é em cima, o cilindro de roda abre, ele abre E aí o cilindro de roda está aqui em cima Aí abre o cilindro e ele vai contra a campana, entendeu? Ou seja, o fluido ele não circula, ele anda milésimos Ele está aqui, você pressiona, ele empurra a pastilha ou a sapata no freio traseiro Ele não circula, ele fica parado, ele vai e volta Mas é milésimos, olha Lá na pinça, em volta do pistão de acionamento Tem uma borrachinha que ela tem aqui na quadrada Essa aqui na quadrada, só para ela fazer aquele efeito de elástico assim No pistão, para ele ir e voltar Só aquele movimento ali dessa borrachinha já faz com que o disco fique livre E a pastilha não fique pressionada contra o disco Só isso Então o movimento do fluido dentro do sistema é mínimo Por isso que quando tem algum vazamento você pisa e o carro fica sem freio Aquela Hilux do freio, pessoal Inclusive está liberado o orçamento Aquela que a gente amarrou o caninho quebrado Está liberado o orçamento dela Aquela lá, o cara pisava e não parava Porque o fluido saía Então ele não circula Porque se tiver algum vazamento ele vai embora do carro Ele sai do carro Se ele circulasse ele voltaria para o cilindro, né? E não é o que acontece Então o cilindro, sistema de freio não pode ter vazamento de forma alguma